Carros de luxo, casas, joias, tudo que é apreendido do crime organizado agora se transforma de forma mais rápida e eficiente em recursos para os cofres públicos. 94 leilões já foram realizados em apenas um ano e devem gerar mais de 200 milhões de reais. Os bens apreendidos do crime organizado, jogo do bicho e tráfico de drogas, por exemplo, renderam 35 milhões de reais aos cofres públicos. O objetivo da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que se tornou a responsável por regular a venda de bens apreendidos do crime, é ultrapassar a marca de 100 leilões até o fim deste ano em todo o Brasil. Uma novidade é que o governo federal assumiu também a administração de empresas confiscadas de criminosos. São postos de combustíveis, lojas de conveniência, escritórios de assessoria e contabilidade, como aconteceu na operação Rei do Crime recentemente. Só neste caso, são 730 milhões de reais sob custódia do governo. Para o ministro da Justiça, a descapitalização das organizações criminosas, além de devolver os recursos à população, tem relação direta com a redução da criminalidade. Por isso, os esforços agora são para dar ainda mais força ao trabalho com a criação de uma agência específica. Uma rede estruturada, e daí a importância dessa última conta, que é uma agência especializada em recuperação de ativos, e uma rede cooperativa integrada de sistema, seja no território nacional, seja em um ambiente de cooperação internacional.